Uma recepção super calorosa, mesmo ao jeitinho do mim, mesmo ao jeitinho dos nossos vianenses. Não vou dizer que estava à espera de uma recepção assim, mas talvez se não fosse eu e estivesse a ver isto de fora e um campeão olímpico vianense viesse a Viana, se calhar era isto que eu esperava, porque as pessoas são mesmo assim, nós somos calorosos com os nossos. Assim como eu gosto das pessoas de Viana, tenho a certeza que as pessoas de Viana também gostam de mim e isto está comprovado. Eu acho que não existe nada específico que se saliente, mas eu consigo sentir o orgulho que as pessoas sentem neste resultado, o orgulho que as pessoas sentem por ser um vianense a conseguir estes feitos históricos e únicos para o desporto nacional e eu acho que é isso o principal, é sentir o carinho e o orgulho das pessoas. Bom, Núria, há um ano atrás que estavas a desfilar, não nesta bumaria, mas na tua terra, estavas também com o sonho dos outros. Se há um ano atrás que disseste, daqui a um ano que vais conseguir, como é que está? Assim, muito provavelmente não, eu não vou dizer que sim, não. Mas também não vou dizer que ando aqui a brincar, eu trabalhei exatamente para isto, não é? Como eu já disse, já tive a oportunidade de dizer anteriormente, eu não sabia como é que ia ser o meu momento de forma em comparação com os meus mais diretos adversários. Aquilo que eu tive noção foi que eu fiz o melhor trabalho que eu podia fazer. Eu fui para os Jogos Olímpicos de consciência plenamente tranquila, que tinha feito todo o trabalho que eu precisava de fazer para estar no melhor momento de forma da minha vida e isso concretizou-se, eu cheguei lá e estava a sentir-me muito bem. Mas isso não significa que seja o suficiente para ser um dos melhores do mundo, porque os nossos adversários podem ser melhores que nós e efetivamente, isso nós não podemos controlar. Mas a verdade é que chego lá e consigo demonstrar que sou um dos melhores ciclistas do mundo e por mais que eu não estivesse à espera, não posso dizer que estou propriamente surpreendido porque foi exatamente para isto que eu trabalhei. És um órgão melhor nas festas da Senhora da Aguilha? Bom, isso é uma responsabilidade muito grande. Mas seria com certeza um bom ouro. Como é que é teu imperador de Viana? Para mim é uma novidade. Eu não estava à espera, não é? Eu não estava à espera de nada disto. Estou a ser arrebatado com novidades por todos os lados e estou a tentar processar tudo. Gostas do título? Bom, é... É muito pesado. Nós não vivemos em nenhum império. Nem eu quero ser ou parecer autoritário ou superior a ninguém. sou só mais um cidadão de Viana, que faço o meu trabalho, assim como todas as outras pessoas. Tenho tido sucesso e tenho tido a sorte de ter o reconhecimento das pessoas por esse trabalho que eu tenho feito e só tenho que estar grato. Estás onde vais guardar essas medalhas? Ainda não, mas provavelmente vão ficar perto de mim. Não vão estar muito longe também, não vou prometer que tenha um sítio extremamente especial, mas a verdade é que me deram duas caixas enormes feitas de propósito para estas medalhas, então vou ter que pensar bem o que é que vou fazer. Estas medalhas pesam 550 gramas, cada uma que já tive a oportunidade de pesar, então já está a pesar um bocadinho no pescoço, mas... O que vais guardar o coração de Viana que tiver? Mais uma novidade, eu não consigo responder assim tão rápido porque eu não tive tempo de pensar sobre isso. Foi uma surpresa muito boa, eu não estava nada a esperar. E vais viver as festas da Arconia esta ano, ou não? Eu vou tentar viver ao máximo, a minha namorada vai desfilar e eu prometi que ia estar no cortejo, vou tentar estar o mais presente possível. Tenho muitos compromissos, não posso deixar o trabalho de lado, tenho que continuar a treinar. Daqui a uma semana tenho viagem para a volta à Alemanha e a vida não para. Obrigada. 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 Obrigada.